Fala galera, beleza? Ailton aqui, cá estamos na Conta Coruja, tem que dourar um chapéuzinho, antes de tudo rapaziada, pedi perdão, eu estive ausente sim, devido as missões do Copa Recarga, com sorte aí, com a ajuda dos amigos, que a gente vai deixar um salve na próxima parte, que eu vou anotar, tudo bonitinho né, vou gravar amanhã cedo, conseguimos aí, vamos pegar a varinha, se tudo der certo agora meia noite, falta meia hora para finalizar o evento, eu fiz uma recarguinha aqui ó, era para ser 25, aí ficou faltando para pegar um evento aqui, quer ver, deixa eu mostrar, ficou faltando aqui para pegar esse evento, coloquei mais 5k, a gente pegou um pet 4 estrelas, um outro super dom, e um tanto outro de itens rapaziada, vou pedir novamente perdão né, Copa Recarga rapaziada, foi um evento muito difícil, inclusive sobrou umas missões aqui, só que não vai ter necessário ó, 30, derrotaram 30 amigos no torneio, é, essas daqui a gente não terminou, porque a gente estava com uma vantagem ó, mas era um de cada, repete 15 vezes, esse daqui tempo online de 37, 37, eu não iria bater, porque minha conta teve que relogar, é, rapaziada ó, só para vocês terem ideia, tinha missão que vinha cara, de passar no dia, 50 CDD, 50 CSD, fazer 99 partidas do CF, fazendo 100 pontos, se fazia, tinha que sair, foi horrível, tempo online, pô, tempo online de 19, 13 minutos, coisa tipo, que fazia você ficar aqui, horrível, horrível, nunca mais, deixa o salvo, eu vou participar desse evento, nunca mais, pelo menos nesse servidor, se lançar um S6 aí, já tem aí o Ultra Zord, já existe o Mega Zord né, eu vou lançar o Ultra Zord com a rapaziada, mas, nunca mais, eu vou mostrar apenas uns prêmios de coleta, que a gente tem para pegar aqui ó, acho que bateu mais um tempo online ó, bateu mais um, ó, a gente coleta, eu estava com 1116, é, 1616 se não me engano ó, 1618, 1818, vamos coletar, a conta ficou com muita coisa para fazer ó, coletei aqui consumo, recarga, muita coisa mesmo rapaziada, muita coisa, vamos dar uma ajeitada aqui, vamos coletar novamente, essa primeira parte vai ser só para dar o salvezinho né, explicar o somiço do Corujitos, aqui que está lotando bem ó, vamos ver, já vamos, vamos abrir esse patch aqui já, não, vou abrir a hora que eu for trocar viado, vamos pegar, lutou de novo ó, muito, tinha consumo, tinha eventos de recarga, aí a gente já rushou aqui, quer ver ó, já vou mostrar para vocês, vamos coletar aqui, tem muita coisa, tem missões que eu deixei de fazer, eu vou estar correndo atrás, ó, quer ver, a gente pegou até aqui, fragmentos não pegou, a GVG a gente rushou bem, PVP ficou faltando 9, logo a gente pega, torneio a gente rushou bem, tempo online estamos ótimos, sequencial, os caras poderiam ter feito para ajudar né, que vem um dia que veio, teve que fazer 20 PD realmente, ó, esses aqui está tudo ok ó, ó, de rara, estamos quase batendo 200, logo em sequencial, esse daqui a gente vai rushar um milhão, mas, cara, é muita coisa que tem para fazer, vai ser um FC da hora, vamos aqui inicialmente botar o gold, e eu vou pausar, para voltar para a próxima parte, e pô, já vou, pô, eu queria equipar agora, que eu queria deixar os salves de manhã né, para anotar tudo certinho, não quero esquecer ninguém que ajudou nós aí nesse percurso cara, mas ó, os principais é do, do Perim meu mano, Diozinho, Scarpa, Dexter, Teseus, o Ced, delicioso, a Mel, o Jordan, o Alan, vou abrir a lista aqui de salves logo, só para não enrolar ó, aí para o Razer, o Surficinha Kikita, o Gaspar, a Tsunade, o Sullivan, o Sede, já falei, o Dexter, o Chamito, o Magnata, S2, teve lá o Marcelo Martins, que pediu no último vídeo, é muito, muito salve mano, que foi muita ajuda, salve para o Gordinho, meu parceiro, para o Ninja, para o Forever, mano, é a rapaziada aí em peso, tá ligado, ó, o Wallace também, o Joãozinho, que está sumido, vou ler os nomes aqui da call, vamos ver se está sobrando alguém, ó, ó, o Sanguidinho, o Tinks, é, aí é o que tem, mas pô, esse gold aqui está falhando, hein, caramba, está falhando muito, cara, quantos gold será que vai? Mano, será que o chapéu está seis dias, eu vou renovar ele, porque isso não é normal não, cadê? Recarregar, vou tirar o chapéu, vou, vou dar uma renovada aqui, caramba, não pode falhar, eu dei os, 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 os 10 milhões de salve, e o gold não subiu, cara, olha isso, rapaziada, isso não é normal, nossa senhora, opa, finalmente foi, o nosso FC fixo aqui, ó, tá isso aqui, ó, 4, 5, 4, a próxima parte vai ser a parte que a gente vai brutalizar, belezinha, voltamos já, bom, rapaziada, a gente está relogando, ai, vamos ver se já chegou, o ranking sumiu, né, eu já estou relogando aqui também pelo link de upar cartinhas, que eu estou com as cartinhas nível 30, vamos ver, que é, se a gente consegue pegar, ih, ih, não chegou ainda, ai, 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 já vou xingando, ah, ué, nó, já recarregou automaticamente, ô, louco, já recarregou automaticamente, olha só, vamos coletar tudo, vamos deixar aqui a nossa varinha, tirar até um printzinho, coisa linda, maravilhosa, vamos ajeitar aqui, mano, e vamos começar logo trocando, né, vamos logo pôr essa varinha na conta aqui, pôr para uso, vamos ver, nossa, já subiu um FC, meus amigos, deixa eu salvar o print antes de tudo, já vou salvar o print antes de tudo, vamos, vamos lá, começar, começar esse up aqui, gostosinho, né, rapaziada, o que a gente vai fazer, vamos pegar uma atualização boa, isso aqui já está mais ou menos, ganho 2, ganho 16, ganho 2, perdi muito, essa carta aqui vai ser difícil de atualizar, eu acho que essa aqui está bom, não, é, eu acho que eu não vou pegar a atualização melhor não, eu vou ver isso com calma depois, 463, vamos ver se vai subir o FC ou não, 464, agora essa daqui, não veio bom, mais ou menos, isso aqui está interessante, 464, 465, topzera, vamos renovar esse anel aqui, vamos fazer a transferência, essa é a mega evolução do Coruja, cara, mega, mega, mega mesmo, super, mega, ultra, blaster de evolução, vamos fazer a aliança suprema nova, aliança 6, só faltou trocar, transferência, cadê, aqui, aqui, transferir, ok, 467, deixa eu olhar aqui, como, foi feito recarga, não, não peguei nada, vamos trocar o petzinho, bugou 4, ó, 467, 230, né, vamos deixar marcadinho aí, restaurar, 467, 230, vamos colocar aqui as ações, vai faltar um de XP, né, como de costume, lutar, vou colocar essa skill, essa daqui, e essa daqui, eu tenho equipamentos melhores, só que eu não vou usar ainda, 471, nossa, já subiu mais o UFC, delícia, tá, e agora, hum, na humilda, eu vou, eu vou tentar a Hara, eu ia pedir pro Du, mas, eu estou com vontade de tentar, então, eu vou puxar aqui, ó, eu vou tentar a composição, até sem os amuletos, tipo, é muita coisa, eu quero o pau máximo, que der minha conta aqui, vamos puxar tudo aqui, então, será que vai ter espaço? Não vai ter espaço, eita, aqui deu uma pegada, tá, dá pra pegar mais um pouquinho, vamos pegar mais um pouquinho, eu vou guardar algumas coisinhas aqui, ó, ó, composição, eu vou guardar, vou guardar dando sete, vamos puxar o resto, eu quero, eu quero no máximo, tá ligado? Isso aqui eu posso guardar, isso daqui, isso daqui, é que depois é facinho de pegar na conta, vamos ver, tem mais, eu vou guardar esses ingressos, daqui não vou usar mais, vamos ajeitar, peguei todos os fragmentos, ajeitadinho aqui, haja fragmento, deixa eu guardar essa, essa XP aqui, haja fragmento, hein rapaziada, e vai ser do meu jeito, mano, o que que é o jeito do Kuro, já é no autoclique, porque, pô, aqui não, a gente não consegue depender de sorte não, isso eu sempre falo pra vocês, opa, vamos ver, hoje no servidor, rapaziada, saiu muito punhal mesmo, agora a gente não precisa, né, vamos deixar, vamos deixar os fragmentos no jeito, e eu vou equipar as danos, né, faltou a parte das danos, ó, como eu já consegui a ara, né, eu consegui a, a varinha, tanto faz, tanto fez, fundiu o que fundiu, sério, honestamente, ó, consegui, esse foi totalmente no esforço, mérito, muita gente disputou, muita gente se matou, sério, como eu disse, nunca mais, a Pfeiser tem boas tentativas, só que ela é muito difícil de se fazer, tá, vamos lá aqui então, né, vou pro Banco do Brasil, vou puxar essas super danos sets aqui, vamos fazer a montagem, eu vou remover, remover, vamos equipar, equipar, agora na arma, remover, e remover, tem outros lugares pra gente pegar super danos sete, aí a gente vai ficar fuda, aí vai ter que abrir o orifício, 482, muito, eita, pera lá, rapidinho, deixa eu parar de assistir uma transmissão aqui, que tá vazando o áudio, cara, eu conseguiria subir mais FC, tô com vontade, não vou mentir não, mas eu vou partir pras composições aqui, cadê, a roupa, estamos full, chapéu full, óculos full, anéis, falta defesa aqui, ó, tem umas, umas que veio diferentona, sucesso, aqui ó, essas aqui, é da missão VIP que veio, elas veio acima, só que pô, é difícil de passar, não vou mentir pra vocês não, ô meu filho, vamos, ó, eu dei o papo rapaziada, vai ser amuleto sem nada, porque eu tô na vontade, eu segurei o up, eu não quero saber, vocês podem chamar de bobo, de o que que for, eu fiz o ralação aqui, então, vai assim na tristeza mesmo, só que não tá faltando tanta coisa não, aqui falta, aqui falta, aqui vai, o meu, o meu segredo aqui é o autoclique, você já pegou visão disso aí, sucesso, olha, passei uma de 100, que top, tá, aqui não tafou, vamos lá, não tafou e nem vai ficar, ó, eu vou dar o papo, eu vou colocar os equipamentos e o título melhor, porque eu quero subir FC nessa porra mesmo, eu quero maximizar o FC, não quero nem saber, e vamos, 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 nossa, falhou muito, hein, nossa, aqui falhou, falta agilidade, aqui falhou a composição, tá, foi, ó, 485, só que agora eu vou, eu vou jogar esse kit aqui, quer ver, ó, eu vou jogar esse kit, mano, eu vou jogar um título, desse aqui, velho, eu não, eu quero maximizar, eu quero FC, vocês merecem, eu mereço também, vamos ver na sua conta forte, vamos lá, esse equipamento, esse, esse, 490, agora o título melhorzinho, cadê, ativou, vamos ver, 492, super top, e agora a gente vai, ué, eita, ah tá, agora a gente vai tentar fusão, vamos começar falhando coisas que a gente não deseja, boomerang, eu não te quero, lança, pô, era bom ter, mas não vou ter, esse aqui, já tenho, esse aqui a gente, teve que ser capitalista pra ter, pra vocês terem ideia, né, hum, você eu já tenho, não quero, por favor, falha, falhou, tá, aqui a gente já, vai começar, a sofrer um pouco, esse CVS, MEC, pô, porque não, né, a gente não tem, só que não ia mudar no SFC, esse tem uma tentativa, já pode falhar, ai, 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 ela tem um dom de anjo aqui, falhou, hum, ascendente dom, eu não quero ele, mas, né, se fizer, tá ligado, né, você é bem vindo aqui na conta, agora, ui, ai, 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 essa vacininha, com essa arma aqui, com essa benção, eu aceitaria na, no papo, velho, ai, senhor do céu, velho, ai, Deus é mais, ai, cada clique, é uma, é uma dor no coração, mano, cada clique, é uma dor no coração, ai, ui, tá, vou deixar 5 tentativas, pfizer, eu vou deixar, 10, mais uma, tá, agora fortalecimento, o que que é isso, setzcle, nessas horas, 0%, 16%, agora vai, vou tentar falhar, uma fusão de 89%, antes, opa, 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 é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, o jogo, não, o jogo, era aqui, dá para falhar, mais uma, vamos lá, opa, é aqui, mano, é aqui, rapaziada, é aqui, é aqui, é aqui, por favor, jogo, eu nunca te pedi nada, joguinho, upfizer joguinho, upfizer, meu, upfizer é a melhor arma do jogo, por favor, tá, por favor, ó, vamos lá, vamos conversar aqui, vamos conversar, ó, eu sei que, pô, eu pequei, né, essa semana aqui, por causa da copa, não fui na academia, furei a dieta, eu sei que cada vez é uma desculpa, só que, pô, esse aqui, se vier, eu foco em um mês aí, ó, eu perco 20 quilos, cara, eu juro, se eu fizer, eu marco meu peso amanhã, daí eu vou ter um mês pra perder 20 quilos, cara, palavra, eu juro, 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 e eu perco, e eu perco, e eu perco, foda, acontece, 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 tá bom, tá forte, ó, pera lá, tem composição 8 ainda? Deixa eu dar uma olhada, acho que ainda não, rapaziada, rapaziada, eu acho que eu fiz o máximo do máximo, hein, aqui tá ok, aqui tá ok, aqui tá ok, aqui tá ok, a cartinha a gente já colocou ela, dom, asa com potência, potência, ok, gold, 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 potência, potência, tem umas potências a minha boca aqui, dá pra melhorar, mas falta 5 dias, então é melhor nem mexer, tá top, 492k, mano, isso aqui é um, pô, é muita coisa, deixa eu dar um salve lá, dica sobre atenção plena, sempre que você... caralho, como de costume, eu não fiz nenhuma rara, ó, vocês querem deixar um salve aí, vou finalizar, olha aí, olha aí, olha aí, 493k, viado, cadê vocês? Nossa, fez até a aliança supra vocês? Eu já tinha, tá quase que ganha que ser do Sam, velho, vocês querem deixar um salve aí, já deixei meus agradecimentos a todos, a gente aí, e o meu agradecimento não foi especial, tá fugindo, salve galera, agradece os escravos, eu inclusive agradeci até no Pix, e aí, hein, oi, você é louco, viado, não fazer uma rara é muito triste, parça, puta que pariu, de novo, o Pix não chegou, eu já estou acostumado já, eu bati 200, mas é isso, a gente segue, salve para todo mundo, falta o Cudailton, isso aí, dois no meu, mata um galinha preta, para fazer fusão, agora o pvp, por enquanto, ii, não, é o pvp, é o pvp, do TS, não pode faltar dele, não, é o pvp, é o pvp, não pode faltar dele, não, sai fora, eu vou, eu vou até dar gol aqui também, eu vou até dar gol aqui também, é louco, eu mando uma mensagem, você está fazendo recarga na minha, eu bagulho, eu trobei quem aqui, paradinho, já estou no gol, filho, vai, é isso, cara, vai, eu vou multar, porque eu quero jogar sério, jogar sério porra nenhuma, não quero passar, ii, que sorte, que sorte, que sorte, eles merecem na favela, o pvp de estreia, vai ser isso aqui, via tropa, pelo amor de deus, ó, em parte, a gente sempre fica chateado, por falhar fusão, hoje, já tinham tentado um pouquinho, de fusão na minha conta, infelizmente não foi, né, tentei mais um pouco, infelizmente não foi novamente, só que eu fico feliz, né, que eu peguei, que eu ia ser muito monstruoso, valeu a pena, foram 50k de FC, rapaziada, desculpas aí a ausência, mas, ó, a copa foi insana, minha tropa, foi insana, 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 e vocês merecem, que a gente tenha uma arma top, que a gente faça aquela evolução, que é uma evolução monstruosa, é isso, tamo junto, valeu, deixa o like, até a próxima, fui, forte abraço.